O que eu quero é por nós dois Difícil de esquecer você O que eu quero é por nós dois E vou te dar Meu amigo O que eu sou Seu amigo Quem vai decidir Por nós dois Não sou eu Nem o amor Não sou eu Quem vai te dizer Quem vai te dar